Salve, salve rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai lutar, meu irmão, no meio dessa tempestade aqui, que eu odeio batalha em tempestade. Ah, meu pai não se enxerga nada. É no escuro? É no escuro, pequeno Ares. Ah, eu odeio que eu não batesse isso, eu odeio, eu odeio. Ai, o que é que eu tinha acabado? Eita, não é isso, verdade. Dá pra ver nada. Tem que ver, não é isso. Primeira, leva ok. As cidades estão bem, com poucos, a gente está com poucos ramos. Segunda, leva ok. Estão como vocês estão! Segunda, leva ok. Os picos estão prontos, prontos e esperando. A gente está com muita cavaria? Temos, não, esses já estavam aqui já. Eles juntaram muito a primeira batalha, lembra? Naquela batalha. Eriolcói, Hopliteis! É. A gente tem barcos? A gente tem barcos que a gente tem, eu posso ver. Daqui a pouquinho, pequeno Ares. Eee, eu adoro uma coisa. Amadias? A gente pode botar amadias. Vamos aproveitar isso? Vamos. Alguém. Reforçam. Mísseis atendem os atos! Sim, comandante! General! Esparta! Esparta! Nosso mísseis atendem a sua ordem! E aqui a gente vai chegar aqui, ó! Onde está a Terra? Cara, está muita tempestade, não dá pra ver nada! Ah, eu sei onde está aí a Terra! Não dá pra ver nada disso! Cara, que ridículo! Tu não sabe onde está ninguém, ó! Tá vendo? Horrível! Estou com honra! E todos vão estar bem! Para o chão! Estão prontos e esperando! Desenvolve! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão puxando em si poxo... half тр notes... Pãs ten. Aham... O que é isso? Certo, menino? Clique a atenção nesses bachos! Os bachos não perdidos! Estão lutando branco! Eu acho que não é prevedoso, eles ficam tão tirando, não é? Prontos e esperando! Arthros! Infantilidade pronta! No seu serviço! Pega o seu inimigo! Arthros! Ele está aqui, olha! Não dá mesmo! Ele está aqui, olha! Ele está aqui, olha! Arthros! Nessau está esperando os desafios! Arthros! Por seu comandante! Retire para sua posição! Guarda esse aqui! Agora! Agora! Prorpos, prontos para as mandas! Prontos, preparados! Prontos, preparados! subs, preparados! Prontos, preparados! Agora você... Beleza! Yeah! Archers! As you command! Yeah! Achering. Yeah! Yeah! You'll ride now! Ride! Ride! Cheer, you miserable lutz! Cheer! Começamos a matá-los. Cavalaria não foi pega. Vem! 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 Ok! As a service, our troops! Advance the speed! You must help me! Our general is under attack! No! 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 A few, no, no! No! Get off! No! details! Cut. In position! Conseguimos pegar os caras aqui, no contrapé, sem enxergar nada. O inimigo general está morto! Então não. Quem está no pé da base somos nós. O que é isso? Oh, louco! Periode by Hoplatane! Jailline! To attack! And return! You have gold! Missile infantry ready! Hoplatane ready! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pikes, estão prontos! O que é isso? 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 O inimigo general está morto! O inimigo general está morto! Não dá pra ver nada, porque é no Ares. Nada, nada, nada. Ares! Oxid-se! ... Oxid-se! Oxid-se! O que é isso? Os Espartanos lavamos de chão com sangue! Prontos para rodar! Segue-me, rodadores, avançem! Prontos para esperar! Prontos para rodar! Eu preciso ver! Prontos para rodar! 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 Vem pra quê? Volta porque eles trouxeram pletas aqui, ó. O general. 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 É por aqui que eles estão. Vamos liquidar o charge final de cavalaria. Vamos. Sem enxergar nada. Come forward. Heavy cavalaria, ready and willing. Charge! Charge! A CIDADE NO BRASIL 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 Basta a força do ódio. Acabou. E do outro lado, aperdiço a um. Ih, não tem mais gente ainda. E vencemos, mesmo assim. Com esse resultado. Adeus. Qualquer avanço, Macedônia aqui. E desce. O que é o que é? Não está tranquilo, não é? Estão prontos para a batalha. Esse garoto aqui? Xantibus. Não, não é ele não, então... Pronto, vamos continuar. Eu vou vim pra cá pegar essa região aqui de Argos Orestes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por nada não, eu estou repleto de inimigos, olha. Que lindo! Repleto de inimigos. A magnificência e a grandeza sempre vem a um preço, e o nosso preço deve, de necessidade, ser alto. Contratar um atleta é sempre bom, A gente vai se preparar, e a gente vai se preparar, e a gente vai se preparar. A gente vai se preparar, e a gente vai se preparar, e a gente vai se preparar, e a gente vai se preparar. Precisa para a batalha! A sua próxima atleta é a sua atleta. A sua atleta é a sua atleta! Dez turnos... vai demorar? Deixa eu ver aqui... Dezenove turnos... Dezenove... Ganhamos pequeno Ares. É, vamos seguir. É o melhor, o fluxo está indo muito bem. A gente vai atacar os vikings ou os cabelos? Não, aqui não tem os vikings não. Esquecido. Esquecido. O castelo dos inimigos? Olha, eles colocaram tropas aqui para me atacar. Três exércitos para me atacar ao mesmo tempo. Eu recuei um pouquinho, mas eles vieram mesmo assim. É, mas vai ser um massacre. Mas isso aqui eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, galera. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Tchau. 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 Tchau.